Filha do duviolonista Candinho e de uma das precursoras da Bossa Nova, a cantora Silvinha Teres, Cláudia Teres, ainda menina, foi convidada pela mãe para subir ao palco do Teatro Santa Rosa no último show da temporada do espetáculo Reencontro, que reuniu Silvia Teres, Edu Lobo, trio tambo e quinteto Villa-Lobos, para cantar Arrastão de Edu Lobo e Vinícius de Moraes. Cláudia iniciou sua carreira aos 15 anos, em 1972, fazendo coro em gravações de álbuns para vários artistas, como Roberto Carlos, José Augusto, The Feevers, Gilberto Gil, Jerry Adriani, Jorge Ben, Belchior, Simone, Rita Lee e Fafá de Belém, entre outros. Substituiu a cantora Regina no trio Esperança, em shows e gravações, durante a gravidez da cantora. Foi cronê do conjunto de Chiquinho do Acórdion. Em 1976, foi convidada pela gravadora CBS para lançar um compacto simples com a música Fim de Tarde, escrita por Robson Jorge e Mauro Mota. A canção fez estrondoso sucesso no Brasil, chegando aos primeiros lugares das paradas musicais. O compacto vendeu mais de 500 mil cópia, o que lhe valeu seu primeiro disco de ouro, além de outros prêmios para a cantora vários prêmios e participação em vários programas de TV da época. No ano seguinte, Cláudia Teres emplacou seu segundo grande sucesso, a canção Eu Preciso Te Esquecer, também composta pela dupla Robson Jorge e Mauro Mota. A canção fez parte da banda sonora da telenovela Locomotivas, da Rede Globo. No fim dos anos 70 gravou outros compactos e um LP, Miragem, mas desde então não conseguiu atingir o mesmo sucesso comercial do início de carreira. No final da década de 1980, Cláudia Teres passou a fazer shows em homenagem à sua mãe, como o tributo a Silvinha Teres e saudade da Bossa Nova, que permaneceram em cartaz em diversas capitais. Nos anos 90, a cantora distanciou-se do gênero romântico que marcou o início de sua carreira e aproximou-se da MPB, particularmente da Bossa Nova. Entre outras canções regravadas por Teres, estão o Dindy e Se Todos Fossem Iguais a Você. Ela também lançou um CD com músicas de Cartola e Nelson Cavaquinho, um álbum em homenagem à mãe Silvinha, Por Causa de Você, em 1997, e em 2000 lançou um tributo a Vinícius de Moraes. Em 2004, Cláudia Teres fez temporada de shows no Vinícius Piano Bar, no Rio de Janeiro, ao lado do compositor Paulinho Tapajós. No ano seguinte, fez show de lançamento do CD Tributo a Tom Jobim no Bar do Tom, também no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Obrigado.